Você tem o hábito de visitar os arredores de Berlândia? Conhece todos os distritos e suas belezas naturais? Martinésia, além de gente boa, tem muito lugar bonito também. Vamos conferir? Agora nós vamos mostrar um dos personagens mais famosos de Martinésia, o homem das coxinhas gostosas, o Sr. Francisquim. É que chata, né? O pessoal gosta. Quanto tempo faz o Sr. Mércio com coxinhas? Tem 23 anos. O Sr. aprendeu com quem? Com a minha tia Rosa. Ela tinha um bairro na Presente Russo ali. Dali ela foi lá para o Pachatas Panorama. Aí ela aposentou e passou a receita da massa para mim. E o Sr. nesse tempo? Aí vem fazendo. Agora que pegou, né? Porque antigamente foi agora que ela está apresentando. O pessoal comenta, né? E vem gente de longe? Vem. Vem gente de Araguari, vem de Uberaba. No mês passado veio uns quatro casais lá de Uberaba. E chegou aqui, pô, aí nós estávamos num barzinho lá e escutando o comentário dessas coxinhas aqui. Nós vim cá conhecer. Aí comeram a coxinha e gostaram. E o ciclista? Esbome, a coxinha e a coxinha do chão? Ixi, esses bicicleteiros aí é direto. Eles vêm todo sábado e domingo eles aparecem. O senhor chega a vender quantas coxinhas no final de semana? Ah, dá umas 400, 500. Olha, que beleza. E tem gente que compra, assim, congelada? Tem, vai, vai. A maioria, o pessoal vem buscar, né? De Uberlândia. A maioria, a gente vende, é crua pra pessoa levar. Pra fritar em casa, né? E coxinha engorda? Olha, dizem que engorda, né? Mas e o senhor? Eu estou magro, né? O senhor não come coxinha, não? Estou de ir. E pra covid, a coxinha é boa? Uai, o pessoal não está dando covid por aqui, não, né? Então deixa um convite pro pessoal vir conhecer a coxinha do senhor aqui. Ah, é, uai, deixa o pessoal vir, né? Experimentar a coxinha nossa aí, né? Graças a Deus... O chinelo está ficando famosa pelas coxinhas do senhor. Graças a Deus o povo fala bem, né? E a gente fica satisfeito, né? Porque a gente capricha e tenta fazer um produto bom, né? Aí a pessoa gostando, a gente incentiva a gente. E como que é ser conhecido como o homem das coxinhas gostosas? Bom demais, né? Gente, mas eu não perco o programa assim de vocês. Eu acho bonito que esse negócio de ontem ou depois ou amanhã ou ontem... Foi uma história que foi comigo, né? Então a gente não esquece o que é bom, né? A senhora está fazendo boneia creme? Estou, não posso parar. Com macra? Só... Não, com macra é boneca, né? Não! Ela é primeiro Deus. Porque Deus é maior. Você não vai fazer boneca de máscara, ela vai ficar muito triste. Não, a tristeza não pode chegar. Eu ouvi falar que é verdade que a alegria espanta o Covid? O graça, senhor pai, essa doença, nós temos que evitar dela, meu filho. Mas se nós for ficar envolvida com uma coisa que é ruim, nós não vamos viver não. Não tem que sorrir, não tem que sorrir, eu rio muito. A minha casa é alegre e feita, né? Toda a vida e eu quero terminar assim. Não com coisa ruim, mas com coisas boas. Não é bom ficar famosa igual a Tânia está? Não, mas calma lá. Vocês batem vergonha. Não, a gente não está famoso, não. A gente é porque tem amizade bonita, né? A gente tem que ser famoso, com uma amizade bonita e com os amigos de bom que a gente tem. Então, tem que viver na minha casa, outros de outros, né? E uma chinesa? Tá boa? Uma chinesa? Vai. Uma chinesa, tá bom, né? Um lugarzinho muito bom, tranquilo, né? O braço, o senhor pai, que é muito bom. Eu, mesmo a minha amizade com uma chinesa, é geral, né? É que eu sinto bem naquilo que meu coração está pedindo, né? O cara tem boneca, tem boneca pronta, é isso? Minha fitinha é uma ótima, levou. Agora eu estou terminando uma hoje. Deixa eu ver quanto é. Ah, eu vou abrir a porta lá, né? Coisa feia. Vocês vêm que está na minha porta e eu ficar aqui. Já é mais, nossa, que linda. Vira? Abre ela mais um pouco, né? Ow, ye queijo! Oi, ye queijo! Faltando O cabelo E a maquiagem Do olho e do nariz Mas já está bonita desse jeito? Não, não, não Ela está bonitinha, mas Que vestido bonito, hein? Ela não é muito difícil, não O problema dela É a rematação, né? Rematar Eu remato muito bem Rematado Pregou o cabelinho, que eu prego no peito pregado, né? É isso, assim Então, para fazer Essa boneca aqui A senhora não viaja muito, mas boneca Não, eu não viajo Não, mas essa boneca Vai longe Essa trivida, né? Muita trivida Minha boneca vai longe, né? E o povo gosta muito De a boneca, não importa Porque eu sou colorida, né? O povo gosta muito das pretas Você já fez boneco? Também, sim Eu faço os meninos também Vira bonitinho pra caralho Não, mas... Qual que é o segredo de ser feliz desse jeito? Mãe O segredo de ser feliz A gente tem que gostar de dentro pra fora Porque todo mundo tem problema, né? E os problemas da gente É muito Mas nós não pode deixar Esse problema tomar conta de nós Porque senão nós não vivemos, não Com tanta coisa que você viveu na vida Quando a gente Eu fui pequeno, que hoje é diferente, né? Então... Eu sinto bem De pequena Alegre Não tem jeito de eu entreter Se eu digo que eu entristeço Um dia aqui pra... Aqui não é... Não é... Não é a casa da negrinha Não é E... Quando a gente gosta mesmo O povo adora negrinha O pessoal não ganha nada mexer nessas bonecas Mas não é É a gente gosta, né? Mas eu tô falando pra vocês Nunca vi um programa bonito assim Que... A sério E... Da vida da pessoa Que a gente tem que ser Por isso que eu gosto de ser valorizado A mim mesmo A mim mesmo E ser feliz Porque mesmo que eu tô fazendo uma boneca Até com a cara feia Não pode Vamos fazer... Vamos melhorar E ela fica bonita, né? Aí eu tô falando pra vocês Então a gente tem que ser assim Gostar De dentro Pra fora Os outros falam Eu sou feio Mas não Eu sou bonito demais O povo meio rir de mim Deu falar Não Você tem que achar você bonito, não é? Não E eu sou um... Não Eu sou dois Eu sou um Eu sou um